Reinventando para garantir as vendas durante esse período de pandemia. O setor, inclusive, vem conseguindo dar a volta por cima e está otimista com as vendas de fim de ano. De portas abertas, essa loja de calçados espera faturar alto até o final do ano. A gente espera uma demanda muito grande, como vem sendo até agora, né? E esperamos um grande momento de vendas, como está sendo agora, né? Durante a pandemia, com portas fechadas, foi difícil chegar até os clientes. O delivery acabou o compensando e o sucesso foi tanto que ainda hoje a loja oferece o serviço. Deu super certo, né? A gente entregou bastante aí na casa do pessoal, todo mundo gostou e continuamos com esse segmento de delivery. O pessoal continua pedindo delivery. Seguindo esses passos de otimismo, a expectativa para o dia das crianças é um crescimento de 4,5% nas vendas com relação ao ano passado. Isso sem falar no Natal, ano novo, épocas em que o comércio geralmente caminha a passos mais largos. A caminhada para o comércio ainda é longa, mas a vitória, para muitos comerciantes, é certa. Graças a Deus, estamos numa retomada de crescimento muito auspiciosa. E agora, com a chegada do dia das crianças, o que nós estamos vendo é um comércio pronto, preparado, com muita variedade, com muitas promoções para atender as necessidades da sociedade e principalmente das crianças. Que bom, né? Olha, o Paraíba de Prêmios preparou uma extração...